Diverso Marvel, opa, tudo pode acontecer. Olá, Cidade de Consumo Pop, estamos de volta aqui no plantão da reação do 4 Coisas, onde reajo ao vivo, em tempo real, a notícias, novidades, a trailer, teaser, teaser, trailer, 13 do teaser, e o que vier, o que vier é o traço aqui, vocês mandam pra mim, eu assisto, eu faço meus comentários em tempo real, eu faço minha análise na hora do que eu vi, sem preparar muito, sem assistir duas, três, quatro vezes, é ao vivo mesmo, gente, é o que eu achei, eu falo na hora, então eu sei que muita gente assiste várias vezes, e ali me corrige depois, mas eu peço desculpas, porque aqui é na hora, bateu, valeu. E estão me mandando muito, o meu Instagram quebrou, quebrou ontem, por conta da história da Warner, quebrou de novo hoje, porque o que parece, o canal da Sony da América Latina vazou um trailer anunciando o Aranha Verso oficialmente, e depois o vídeo sumiu, o vídeo desapareceu, que anúncio é esse, que saiu da Sony América Latina, sem querer, e que correu o mundo inteiro, está todo mundo falando sobre isso agora, e me mandando aqui pra poder assistir ao vivo, eu vou assistir agora aqui com vocês, depois vou falar o que eu achei, se eu acho que é verdade, se não é verdade, se é real, se não é real, o que que, o que que tá pegando, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Vamos lá, que hoje é dia de novidade de Homem-Aranha, né, vamos lá. On News. Los Tres Spider-Man. Qual é o seu Spider-Man preferido? Paulo Maguire. Andrew Garfield. Tom Holland. 2017 até o presente, isso mesmo, não tem que escolher, escolher, é um multiverso Marvel, opa, tudo pode acontecer, não precisa escolher. Em Homem-Aranha 3, ainda sem nome oficial, muito possivelmente verás a todos, verá todos, sim, os três Peter Parker, três Peter Parker, salvando o mundo juntos. É, gente, olha só, sinto muito dar más notícias pra vocês, mas isso aqui não confirma nada. Pra começar, o que que é On News? Não é um canal oficial da Sony América Latina, está no site da Sony América Latina. A On News parece que é uma empresa que faz os clipes pra colocar no canal. É um jogo de palavras, eles fazem uma sacadinha, eles escolhem muito bem as palavras que estão no trailer, porque eles falam, é, muito possivelmente, tudo pode acontecer. Cara, muito possivelmente, e tudo pode acontecer, eu também falo. o trailer não confirma nada, não acho que um anúncio dessa magnitude, desse tamanho, vai cair numa página de Sony América Latina que nem verificada está. O que que é muito mais provável, até uma versão igual em inglês que vai ser, mesmo que tivesse uma versão igual, que vai aparecer hoje na, na CCXP, que eles vão anunciar hoje, com um clipe igual, só que em português, por exemplo, no mercado brasileiro. Mesmo que fosse um vídeo gringo, no canal, em inglês, ele não diz nada, ele diz possivelmente, quem sabe, você acha que se tivesse que anunciar, o Spider-Verse seria assim, como possivelmente você vai ver, em Homem-Aranha 3, deu nem o nome do filme, você acha que eles vão falar Homem-Aranha 3, antes de dar o nome certo, em alguma, publicação oficial, a Sony não está dizendo Homem-Aranha 3, em lugar nenhum, quem está dizendo é a gente, os repórteres, jornalistas, o pessoal que cobre notícia, eles não se referem como Homem-Aranha 3, o nome de guerra lá, a gente sabe que é a série nacional, mas não tem nome oficial, como eu disse no vídeo mais cedo, talvez tenha o nome oficial hoje. Primeiro é isso, acho que esse anúncio, não é um anúncio para cair numa, numa página latino-americana da Sony. Segundo, ela é feita por terceiros, ela é feita por uma empresa, contratada pela Sony, para criar clips, que é a tal da ONU. Ah, mas saiu do ácido, significa que a coisa deu problema lá na Sony? Com certeza deu problema na Sony. Com certeza deu problema na Sony. Que o pessoal da ONU News fez um clickbait para poder divulgar o canal. Viralizou, porque um monte de gente tomou como, quer tanto acreditar, quer tanto que seja verdade, quer tanto que seja confirmado, que tomou como um sinal claro. E o que aconteceu ali? Para mim, eles lançaram esse clickbait, que é ingênuo, entre aspas, porque ele não diz nada com nada, ele fala o que a gente já sabe, que possivelmente quem sabe. eles lançaram, botaram no canal, o negócio deu mais saltiência, deu mais cliques que eles esperavam, chegou na Sony, geral, os caras só falaram assim, tira agora do ar. Ou então alguém lá dentro mesmo, o departamento de vai dar ruim, chegou e falou assim, gente, tira do ar, que não vai virar, isso vai dar ruim. E aí os caras tiraram. Com a proximidade da CCXP, eu acho que as pessoas ficaram mais tendendo a achar que foi realmente um vazamento. E gringo que está achando que no Brasil se fala espanhol, deve estar achando mais ainda. Porque deve estar achando que é o clipe que vai passar hoje à noite, né? Na CCXP ou amanhã, eu estou falando aqui que existem vários indícios de que um anúncio grande de Homem-Aranha vai ser feito esse fim de semana, no evento. Mas eu sinto muito dizer para vocês que mais uma vez, é igual o Scott Derrickson, lembra o Scott Derrickson, que é o diretor de Doutor Estranho, que foi demitido por questões de diferenças criativas. E ele fez uma brincadeira, falando que está tudo no universo o porco-aranha está no universo CM. E aí o pessoal enlouqueceu porque o Scott Derrickson confirmou o Aranhaverso e o negócio virou notícia. E eu tive que vir aqui nesse canal falar para vocês, gente, o Scott Derrickson não sabe de nada. E aí o que ele falou? Exatamente o que eu disse. Eu não sei de nada. Eu não sou uma fonte da UCM, da MCU. Eu não sou uma fonte. Eu sou só um produtor menor. E o diretor agora é o Sam Raimi. E eu estava brincando. Aí eu já vi notícia hoje por ele falar que estava brincando, dizendo que Scott Derrickson negou, falou que não vai ter Aranhaverso. Nem uma coisa, nem outra. Nem ele disse que vai ter, ele disse que não vai ter. Ele não tem o poder de dar essa informação. Ele não tem essa informação. Ele não pode confirmar nada. E é exatamente isso que a Sony América Latina, ela não tem o poder de confirmar isso. E mesmo que aconteça, porque a gente tem rumores, indícios fortes de que realmente os atores estão sendo procurados, e que um contrato existe, embora não tenha sido assinado por ninguém ainda, até hoje a gente sabe, não vai ser assim que a coisa vai acontecer. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então calma, não é isso ainda. Pode ficar tranquilo que não tem nada confirmado. Pode ser que confirme, mas não foi dessa vez. Valeu, muito obrigado por assistir. E vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar atualizado o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend